Hoje eu vim descobrir o que a Vila Maria e o México tem em comum. Vamos lá, dá uma volta? A mais famosa chegou, eterno caso de amor Isso, isso, isso é paixão Tem reviver a pureza e minha nobreza Chaves do meu coração Na verdade a gente faz uma exaltação ao México Pelas belezas, pela cultura, pelo seu povo E o Bolanhas ele apresenta na verdade o enredo E quem conta a história é a Vila Maria Juntando o México, o país e o grande filho do México Que é o Bolanhas Que tornou o México mais conhecido internacionalmente Com seus personagens maravilhosos Que até hoje são incríveis A grada público desde mais velho aos mais novos Então, o Chaves realmente é um fenômeno E São Paulo é muito, gosta muito do Chaves Acho que é do Brasil O Brasil é o maior fã-clube e acho que São Paulo do Brasil é o maior Música Eu já fui com esse tempo pegando essa direção das coisas Você vai se profissionalizando, vai aprendendo com a equipe, com as pessoas Então já nos últimos anos eu já estava à frente da equipe toda A gente sentiu a diferença nas alturas do carro A gente tem um carro mais estreitinho com uma altura Mas isso não impede nada a gente fazer um espetáculo grandioso Da mesma forma que é feito no Rio de Janeiro Da mesma forma com o mesmo glamour Com a mesma história que a gente faz já há muitos anos Que a gente tem na escola que a gente trabalhava Você traz o seu conhecimento, mas aprende também aqui com o Carnaval de São Paulo Eu sempre acompanhei, eu sempre vi os filhos de São Paulo Gosto muito Tenho respeito a todas as escolas de São Paulo Acho maravilhosas Acho que é um Carnaval diferente Mas ao mesmo tempo com o mesmo poder, com a mesma força Então estou muito feliz de estar aqui Nessa escola que me abraçou com toda a força E está fazendo de tudo para realmente realizar um grande espetáculo É maravilhoso todo o trabalho que a escola está fazendo Estamos apoiando muito com toda a equipe do consulado Para todos os trabalhos em curso Então ficamos muito emocionados por o resultado para o próximo ano Mais um dia de trabalho Galera, já sabe, né? O melhor local para hospedar em São Paulo Então compartilha, se inscreve nas redes sociais Ativa as notificações Mas é hiper, ultra, mega importante E vamos descansar Tchau, tchau, até a próxima Viva! Vale! Vale!